E aí pessoal aqui quem fala o OK666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui estamos em Pint Ball e eu já morri Caraca doido, eu já morri o cara tem um dedo nervoso ali estava ali no azul subindo a roxinha o cara me ruxou aqui no M a gente pode ver as ilhas e também os players, o nível de bandite e também se ele foi bom por aqui se você não quer um mapa de PVP o pessoal vai ter de bandite a pacífico se ele não estiver jogando muito bem nasci nele azul, subindo a laranja e me lasquei eu vou ver como que eu vou me dar na próxima partida então quando começar a próxima partida eu volto e bom pessoal voltamos eu morri rápido demais na outra então droga deixa eu me lasquei segurei minha perna que porra pera aí caraca ok o cara já me lascou ali já estava me focando nossa beleza estou com um amiguinho aqui e aí mano onde você está? já está conseguindo me ouvir? estou estou aqui embaixo pera aí eu vou arrumar minha perna aqui que eu acabei caindo deixa eu ver aqui beleza eu cobri aqui dois medkits medkits é ele mesmo lá está na vermelha gg está barra boa e medkits para comprar medkits bora bora matei 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 relaxe boa relaxe te curei boa boa mano bom pelo menos conseguimos munição agora agora estou atirando bolinha verde vamos subir vamos tentar se manter junto até o final depois a gente se mata no final ok olha nossa olha 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 O cara está me focando. Está ali. O cara está me focando. É o cara de hack, velho. Mano, era para ter... Aquele cara que eu... Não, relaxa, eu mato, mato. Tá. Era para você ter me seguido, ó. É. Eu tentei seguir, só que o cara... Ele atirou em mim. O cara parecia que tinha autoclick. Eu clicava, clicava e não saía. Não saía a bala. Ó, te aconselha quando esse card vai na sua frente, você vai mirar. Ok. Não mira, não mira. Só... Só sai atirando nele. Ok. Ó, ele está na parte roxa, ele vai querer pular para a laranja. Eu vi, eu vi. Deixa eu ver se ela ajuda a encontrar mais outro. Eu acho que só tem esses daqui. O resto já está tudo morto. Aí, ó. O mapa começou a diminuir. Que azar. Ele começa a diminuir do celular. De pau perto daqui. De pau perto daqui. Ele começa a diminuir logo. De pau perto daqui. Aí, ó. Está em cima do negócio. Tem outro cara. Tem outro cara. Subi na escada. Subi na escada. É o cara de hack. Ele está atrás de você. Você trolou ele. Agora ele está lá em cima. Boa. Ele está morando. Cadê o outro? Está ali na rua. Está ali na roxa. Você lava no forno! Você levou, mano. Na roxa! Você treinitou? Caralho, mano! O cara é russo, velho! O cara é russo! É, ó. Eu não sei. Eu ia falar em francês, mas é russo. Oh, oh, oh! É só falar a vodka que o cara fica feliz Ai minha bala, minha bala Acabou, vai, troca de pente Cuidado, agora é pvp final Boa Boa O nosso amiguinho ganhou Caraca, tinha um russo ali Caraca, bom, vamos esperar Agora respawnar para a próxima Mano, cara chato da pv Eu estou acostumado com o Defiance Ficou clicando no E para pegar os itens Falando que não tem nem grip, nem mira, nem nada para colocar nisso aqui Agora é uma bostinha para caraca Não tem mais munição aqui, que é bom Então vamos pegar já, né Vamos livrar já com a corrente Nossa, nossa, nossa Já estou me lascando para caraca Ah, o russo me matou, velho Caralho, o russo me matou Bom, vamos ver se eu encontro o meu amiguinho agora Bom, meu amiguinho morreu, então vamos para a próxima E aí pessoal, voltamos E bom pessoal Eu acho que eu vou ficar escondido aqui Porque eu só estou me ferrando Só estou sendo o primeiro a morrer aqui Então Isso é ligado Mas essas armas são muito ruins Ridiculamente ridículas Não estou conseguindo correr não Ah, buraco de neve Estava tirando as porra de um buraco de neve Isso é todo Tem um modo automático Não, só 100 Beleza Deixa eu ver Aqui tem uma espécie de dinheiro Quando você mata alguém ou quando ganha partida Deixa eu ver se eu lembro quem está Estou indo para a roxa Ah, agora eu consigo correr Peguei mais um pouquinho de munição Estou indo Estou indo Estou na azul Estou na verde Estou indo para a azul Nossa, está na PQP também Achei um chapéuzinho É, mano Estou indo para a roxa 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 E aí mano, beleza? Olha só o meu chapeuzinho Beleza, atende lá o Skype Tá, por causa que eu já tô gravando Então pera aí um segundo, me protege aí Bora lá mano, você pá nas ganhas essa daqui Ok, deixa eu uma tinta vermelha aqui Tô pegando essa tinta tudo pra caso alguém venha Aí a pessoa vai ter munição É, aí não vai faltar a munição Não vai faltar a munição pra gente não Cuidado, muito cuidado aqui velho Muito cuidado É, eu já quebrei minha perna É melhor você não vem por aqui não velho É Calma aí Entendeu? Eu vou chegar na orange Na orange, por que eu falei orange? Eu não sei, mas é de bom Não quer atirar, travou minha arma Travou minha arma Cuidado com o cara Vou atirar na arma também Nossa, essa arma foi pela vez Ai caramba Morre de arma de fentebol que ela toda vez que ela não tem mira É, você joga na primeira pessoa? Eu jogo na primeira pessoa Hs já não cara, dois hs é dead Babu e magic kit 2 Beleza Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu tô... Eu tô na pontezinha aqui Tem um cara pelado lá em cima Eu vi Qual ponte? Qual ponte? Na lateral aqui, ó Entre a... A branca Ela corta até a roxa Eu tô indo lá pra branca Por causa que tem alguns caras vivos Eles estão de paraquedas Essa mano é muito resga essa arma Eu vou acertar o cara Só com os 50, né? Matei, matei o peladinho Matou? Ok, ainda tem mais dois peladinhos Ai, 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 ai Tá chegando a linha, véi Cuidado Ferrou-se Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou A linha tá aqui do meu lado Não tem como eu escapar dela Eu vou tentar pular pra roxa Eu vou tentar ir lá pro meio Ai, mano Ai, mano Ferrou O cara me atirando, véi Cadê tu? Tô aqui em cima Tô aqui em cima De qual? Eu tô... Eu tô na última linha Aqui em cima Tô protegido aqui em cima Tipo... Da branca? É Aquela que fica lá pra... Ai, cacete Ai, cacete Eita, porra Tá ruim o bagulho, hein? Não quero te dizer não, mas... Hala, que ba... Venci Venci, venci Venci Boa Venci Sabe como eu venci, mano? Eu me joguei de lá de cima Ai, boa, véi Eu caí em cima dos espinhos, véi Cê tava tomando... Cê tava tomando dano? Sim Tava tomando dano e eu decidi a foda-se Caramba, velho Cê sabia que esse dinheiro aqui que cê ganha aqui Porque cê ganha aqui, você ganha dinheiro pra porra Tá legal, né? Dois mil Aí você pode... Tem um servidor lá que é pay normal, doido Aí cê pode comprar armas nele com esse dinheiro Certo? Tudo... Tudo que cê quiser Hum, que... Tomo laranja Ok Aí dois mil de dinheiro é muita coisa lá Dá pra cê... Comprar um kit já Dá pra cê ficar equipadão Alice Um monte de coisa Ah, ali é esse pé que é bem útil no começo, véi Tá, eu tô na branca Eu tô na branca, ok? Ah, tô na laranja Ok, tô indo pra laranja já Eu vou ficar do topo aqui da laranja Eu vou dominar a laranja Isso aqui é chacina, mano Aqui você não pode brincar Nós dominamos juntos Nós dominamos juntos Fica calmo Ó, tô perto daquele sofazinho vermelho ali já Eu achei um cara ali Putz, tem um brela que eu não posso pegar Ah, tenso Tá, tem um cara indo pra laranja Beleza, peguei aquele de saco, já Vou morrer A merda travou Cê mirou? Não Olha ele jogando aí, tá Ok Ia ser legal se tivesse o modo expect, né Pra ficar expectando Mano, é muito torto a merda dessa arma Olha só a chacina que tá acontecendo aqui É, tô vendo aí Ele tá atingindo o mato de vermelho Eu acerto, ele não me acerto, velho É engraçado Não, mano Vamos lá Tenta ganhar Vixi O outro fugiu lá pra baixo O outro ainda tá vivo Minha bala, minha bala, minha bala vai acabar Carrega, rápido Chegou minha hora, hein Chegou minha hora Ai, chegou minha hora mesmo Ai, meu cu Sai daqui, lazaneta Ai, 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 não me bate não Bala, hein Você que eu vim na faca, você que eu vim na faca Tô comendo a arma mesmo Matei Desgraça Também não faço mais amizade Essa pessoinha Né Babu e magic kit 3 Ai, caramba Esse cara nem era tão hack não, né Que dava rapid fire O cara não parava de atirar É, o cara que me matou tava assim também Me lascou, tiro e em 3 segundos já tava morto Eu falo que o cara não errava uma, mano Me lascou, tiro e 3 segundos Sim, meu amigo Você vai ficar me atirando aí Eu estou aqui de boa Sem fazer mal a ninguém Sai daqui, lazaneta Só falta ser que eu e russo Peraí É o russo? Mentira que é o russo, eu tô fudido Russo, russo Rússia Rússia, rússia Relaxa Não, acho que não Responde, lazaneta Mano, você não vai acreditar O cara colocou o grip Eu tô achando que o cara colocou o grip Quando ele vai pro escuro Deixa eu me curar, deixa eu me curar, deixa eu me curar Quando ele vai pro escuro A arma dele brilha vermelha No, na sombra Esse filho da mãe colocou o grip Mano, quem coloca o grip no mais? Cadê, colada ele tá, colada ele tá Ele tá, ele tá Ele acaba de se jogar Ele desceu Deixa eu ver Subiu, subiu, subiu Tá atrás de você, tá atrás Aí, 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 ó Atrás, atrás, atrás Ele tá lá onde você tava Ele tá lá onde você tava Não, não posso morrer, não Ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo Mata, 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 mata É meu, é minha, é minha, é essa aqui, ó É minha, é essa aqui, ó Minha, foi Boa Boa, pinguinha, não Aí, cuzão Vem, vem, cuzão E bom, pessoal Foi isso, o vídeo Nossa amiga aqui ganhou Mais uma partida Uhul É o... Felipe O GSTO O GSTO O Felipe Piroca aqui Ele ganhou aqui a partida Nossa amigão aqui E bom, pessoal Quem gostou desse vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Quer se despedir aí Da galera Falou aí, galera É nóis Inscreve no canal do cara Que ajuda demais, mano O cara já tá até aqui Impedindo time Eu sei que eu sou foda Mas não precisa ser tudo isso É O cara O cara tá pedindo time aqui pro Felipe Eu tô na verde E bom, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês quiserem mais vídeos como esse Comenta lá E, cara Sabe o que eu achei? O que é esse negócio de montar a cerca E eu achei também uma grip Legal Beleza, velho Agora que o universo começa a me ajudar Eu me lasco todo pra acabar o vídeo Então é isso Ok, falou O Ok, vazou E fui